Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Segundo informações da Polícia Civil, foram identificados os três indivíduos que agiam na região aplicando o chamado golpe da reza, como ficou conhecido. Além do golpe, eles vendiam para as pessoas algumas bebidas dizendo serem milagrosas. Os indivíduos foram identificados como Angélica Galvão Alves, Claudimiro Galvão e Israel dos Santos Porciúnculo. Esses golpes foram aplicados em vários municípios da região, como Barra do Ribeiro, Tapes, Camacô, Cerro Grande do Sul, Cristal e Dom Feliciano. Em apenas um golpe aplicado em Tapes, o prejuízo à vítima foi de R$ 2.900. Os indivíduos seriam ciganos e estariam acampados em Cristal. A Polícia Civil investiga o caso. 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 Tchau.